Estamos no ano de 2023, e a confeitaria está ainda mais em alta. Trazendo bolos mais sofisticados e bonitos do que nunca. Neste vídeo o canal Confeitaria Sem Segredos vem mostrar 10 tendências de bolos que vão estar em alta neste ano, e apresentar alguns exemplos de como você pode criar o seu próprio bolo criativo e delicioso. Então segue algumas das principais tendências pra você se inspirar. Música 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 Música